O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, agradeceu aos profissionais de saúde e cientistas por possibilitarem, nesta terça-feira, o início da vacinação contra a covid-19 no país. Uma mulher de 90 anos foi a primeira pessoa no mundo a receber a vacina da Pfizer-BioNTech. Os reguladores britânicos deram sinal verde na semana passada para a vacina, que, a partir de hoje, começará a ser fornecida aos grupos mais vulneráveis do Reino Unido. Cerca de 50 hospitais na Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte começarão hoje a vacinar funcionários do setor de saúde, pessoas com mais de 80 anos e lares de idosos. De acordo com os testes clínicos, a vacina é eficaz sete dias depois da segunda dose. O Reino Unido comprou 40 milhões de doses da vacina da Pfizer-BioNTech, que permitirão a vacinação de 20 milhões de pessoas.